Atenção! Está no ar a rádio manifestadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 7 de outubro de 1337. Tem início a guerra dos 100 anos entre França e Inglaterra. Na abadia de West Wimster, o rei da Inglaterra, Eduard III, reivindica oficialmente o trono da França para seu primo, Filipe VI. Eduard III, filho de Isabel e do defunto rei Eduard II, neto do último rei de França, Filipe, o belo, se declara digno herdeiro do trono da França. Em 7 de outubro de 1337, tem início o conflito que oporia a França e a Inglaterra durante muitos anos e que seria conhecida como a Guerra dos 100 Anos. No decurso dessa guerra, em 6 de agosto de 1346, o rei de França, Filipe VI de Valois, sofre uma severa derrota diante do rei da Inglaterra, em Cassie-Pontier, na Picardia. Os cavaleiros franceses, mais numerosos que seus adversários, são dizimados pelos arqueiros ingleses. Essa batalha reabilitaria o papel da infantaria em relação à cavalaria. Após 11 meses de sítio, a cidade de Calá capitula diante dos ingleses. Em 3 de agosto de 1347, o rei da Inglaterra promete evitar o massacre, sob a condição de que lhe sejam entregues seis burgueses da cidade. Com a corda no pescoço, seis habitantes levam as chaves da cidade ao rei. A rainha Filipa de Renoir intervém e os seus são deportados para a Inglaterra. Cinco séculos mais tarde, o escultor Holden imortalizaria o episódio. O exército francês é dizimado pelos arqueiros ingleses. Na primeira verdadeira batalha de guerra em Poitiers, em 19 de setembro de 1356. O rei João II, o bondoso, e seu filho Felipe, o audaz, são feitos prisioneiros. O príncipe negro os conduz a Bordô. Durante a guerra, as preliminares de um tratado de paz entre os reis de França e Inglaterra são assinados em maio de 1360. O rei da França, prisioneiro dos ingleses desde 1356, cede as terras ao norte entre os Calais e o Pontier e ao sul a Aquitânia. O rei inglês traz o resgate de três a quatro milhões de escudos e renuncia a exigir o trono de França. Os conflitos entre os dois países seriam retomados nove anos mais tarde. O condestável, posto militar de maior graduação no exército, abaixo apenas da suprema chefia do rei, Bertrand de Glorosim, é feito prisioneiro pelo príncipe de Gales durante a Batalha de Navarra em 3 de abril de 1367. Apelidado de o príncipe negro, o príncipe de Gales prenderia o condestável em Bordôs, onde os emissários do rei de França negociariam sua libertação. Douglas Klein foi libertado em 17 de janeiro de 1368. O exército francês é esmagado pelas tropas inglesas do rei Henri V, em Asincourt, ao norte de Somme, em 25 de outubro de 1415. Atolados, os cavalos da nobreza francesa não conseguiram opor-se aos arqueiros ingleses. Numerosos cavaleiros são feitos prisioneiros, ainda que com superioridade numérica. 50 mil contra 15 mil ingleses. Os franceses estavam muito desorganizados. Asincourt é uma das batalhas mais mortíferas da Idade Média. Em seguida, a vitória. Ah, Henri V tomaria Normandia. Joana d'Arc. Em 10 de setembro de 1419, o duque da Borgonha, João Sem Medo, é assassinado em Montreux por um partidário do Delfim, Charles, herdeiro do trono de França. Charles se convence, 12 anos depois, de vingar o assassinato de Luiz de Orleans. O crime reacende a querela entre os Armand e os Bourguignons, dividindo os franceses já debilitados pela derrota em Asincourt. Charles é deserdado pelo pai. Charles VI, o louco, teria de esperar 10 anos para que uma certa Joana d'Arc o ajudasse a retomar o trono de França. O duque de Bourguonha, Felipe, o bondoso, e o rei da Inglaterra, Henri V, assinam em 21 de janeiro de 1420, o Tratado de Troyes, que entrega a França aos ingleses. E é o resultado da derrota francesa em Asincourt e a divisão do reino. O Delfim, Charles VI, só reina sobre a metade sul da França. Seu conselho e sua corte são itinerantes. Seu filho, Charles VII, ajudado por Joana d'Arc, conseguiria botar os ingleses fora da França. Em 29 de abril de 1429, a jovem Lorena Joana d'Arc se dizia enviada de Deus para proclamar a legitimidade de Charles e expulsar os ingleses do reino. Entra em Orléans à frente de um exército. A cidade estava sitiada desde outubro de 1428 e seria libertada em 8 de maio de 1429. Joana d'Arc levaria Charles VII a ser coroado na Catedral de Rémos em 17 de julho de 1429. Joana d'Arc, que jogou um papel decisivo na libertação de Orléans, é capturada em 23 de maio de 1430, em Campon, por um mercenário a serviço do duque de Borgonha, Jean de Luxemburgo, e vendida aos ingleses por 10 mil libras. Acusada de heresia, Joana, a virgem, comparece diante de um tribunal em Rhone, composto de 40 membros e presidido por Pierre Conchon, bispo de Beauvau. A primeira sessão pública teria lugar em 21 de fevereiro de 1431, na Capela Real do Castelo de Rhone. Em 24 de maio, Joana d'Arc abjuraria e reconheceria seus pecados antes de se retratar em 28. Joana seria queimada viva na praça do velho mercado em Rhone em 30 de maio. O rei Charles VII, a quem havia salvado, não fez qualquer gesto em seu favor. O exército francês consegue uma vitória decisiva na cidade girondina de Castelhão. Essa batalha, travada em 17 de julho de 1453, marcou o fim da Guerra dos Cem Anos. Os ingleses renunciam a qualquer porção do território francês. E o abandonam completamente. Hoje na História Texto original Max Altman Narração José Igor Edição Laila Manoel Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br Barra apoio Barra apoio Acesse www.operamundi.com.br